Olá, seja bem-vindo à primeira edição do Giro Paulista Leste. Confira as principais notícias realizadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui nas regiões leste e norte da capital paulista no mês de março. Os últimos finais de semana foram de treinamento para líderes de todas as igrejas e grupos da Associação Paulista Leste. Os participantes foram capacitados para realizar as atividades deste ano nas igrejas locais. Além disso, líderes de desbravadores e aventureiros também receberam treinamentos em dias específicos. Novos comportores foram treinados, bem como os tesoureiros e os líderes de liberdade religiosa que participaram de simpósios regionais. E no Dia Mundial do Jovem Adventista, em 16 de março, os nossos jovens aceitaram o desafio de adotar pessoas e ajudar o próximo. Eles promoveram ações sociais em hospitais, orfanatos, asilos e outras entidades e se comprometeram a cuidar de famílias carentes durante este ano. Ainda no dia 16 de março, mais de 200 pessoas participaram do encontro regional de casais realizado na Igreja do Jardim Iguatemi. Até o final do ano, as oito regiões da Paulista Leste serão contempladas com uma tarde de orientações sobre o casamento. Mais de 130 adolescentes participaram do Adole Mais, em 17 de março. O evento contou com a participação da editora Neila Oliveira, da Casa Publicadora Brasileira, que fez uma palestra sobre os perigos do entretenimento para esta geração. Cerca de 400 pessoas participaram do Advencete, um ministério pioneiro na Igreja, aqui no Brasil, promovido pela Associação Paulista Leste. Acesse o site advencete.com.br e saiba mais sobre este ministério. No último dia 30, o encontro do Ministério da Mulher e Recepção treinou mais de 500 pessoas no Colégio Adventista da Vila Matilde. O objetivo foi trazer novas ideias e motivação para o crescimento desses ministérios nas igrejas locais. Mais uma edição do curso de noivos foi realizada no dia 31 de março. Cerca de 30 casais que se preparam para o grande dia foram orientados sobre os desafios da vida 2. No mesmo dia foi realizado o Laboratório de Comunicação, que levou conhecimento específico para aproximadamente 400 comunicadores. A segunda edição do Labcom, como é conhecido o evento, contou com a participação da equipe de comunicação da União Central Brasileira. 12 jovens participam do projeto Um Ano em Missão, da Associação Paulista Leste. A partir de abril, esse grupo vai ajudar no processo de revitalização da Igreja da Moca. E nas aldeias indígenas do Jaraguá, 50 índios participam do curso de cabeleireiro, que terá duração de nove meses. A iniciativa faz parte dos Ministérios Especiais da Associação Paulista Leste. Mais de 500 líderes de ASA são capacitados para dar estudos bíblicos. Até o mês de abril, o curso de instrutores ocorre na região leste. Novas datas serão divulgadas para contemplar a região norte da capital. Começa a nascer uma nova igreja na Associação Paulista Leste. Como resultado do evangelismo realizado pelos anciãos no mês de janeiro, um ponto de pregação foi formado no distrito da freguesia do O, onde 40 pessoas recebem estudos bíblicos. Cerca de 300 pessoas estão sendo capacitadas para a Semana Santa nas igrejas locais, que serão conduzidas por mais de 100 estudantes de teologia. Com o tema Renascidos, a Semana Santa deste ano será realizada entre os dias 13 e 20 de abril. Os alunos do Colégio Adventista de Vila Matilde participaram da Semana da Bíblia. O projeto desafiou os alunos a lerem todo o livro em apenas 5 dias. Para saber mais sobre essa história e outras notícias, acesse nosso site e até o próximo giro. Legenda Adriana Zanotto